Olá os amigos que acessam o canal que é o Odin, a gente está no vídeo informativo. Le Tempais oferece até 30% de bônus nas transferências de pontos dos C6 Bank. O Le Tempais está oferecendo aos seus clientes até 30% de bônus nas transferências de pontos dos cartões C6 Bank. A promoção é válida até o dia 12 de outubro de 2023. Regra dos bônus, confira os detalhes da bonificação para esta promoção. 20 de bônus, todos os clientes Latam Paz. 30 de bônus, assinantes do Clube Latam Paz. Para aproveitar a bonificação máxima, as assinaturas do Clube Latam Paz podem ser feitas aqui. Como participar? Primeiro, acesse a página da promoção. Segundo, cadastre-se. Na promoção, terceiro, faça a transferência dos seus pontos para o Latam Paz. Ao efetuar o cadastro, o cliente receberá uma mensagem de confirmação na tela da campanha, no qual mostrará o número do Latam Paz digitado, tal como a data e horário do cadastro. Então é isso, gente. Essa informativa aqui do Latam Paz. Que você está ganhando esse bônus de 30% de bônus nas transferências de pontos do C6 Bank. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha e smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema. Operacional Android 4G. Moderninha. São cinco moderninhas. Eu deixo o link do Mercado Pago Point. Ela está 12 de 24,90. Está moderninha e smart 2. Eu deixo o link do Mercado Pago Point e smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema Operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que acessa o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Não vamos de frente que coisas vai acontecendo. Eu agradeço a vocês por seguir o canal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Vejo os comerciais que também vocês... Vendo o comercial ajuda o canal. Tchau.